Bom dia rapaziada, dando aquela puxadinha enlapada, tá dando os cantinhos, tem que dar aquela puxadinha, quarta-feira agora, vou tá levando ele pra um torneio aí que vai ter, vamos ver se vai dar certo né, espero que sim, o último torneio, ele cantou muito, finalizou bem na segunda contagem, não alcancemos outro né, que tirou troféu, mas porque passarinho fora de ritmo, mas vamos chegar lá, a mexida dele é essa rapaziada, olha, você não pode tá pegando passarinho de torneio e tá colocando todo de embaderna, você pode tá colocando passarinho pra dar uns cantinhos, de vez em quando, mas você não pode tá botando ele toda hora, todo dia, pra tá cantando de cara com o outro, que aí você vai tirar o foco do seu passarinho, que o seu foco se for tirar troféu, é bom você tá puxando ele em, só em torneio, não tava colocando muito embaderna, tem passarinho completo né, tem passarinho que, que canta embaderna e canta em torneio, apareceu sozinho aqui legal aqui em Recife, tava chovendo muito, aí tô dando aquela puxadinha todos os dias, chega aí em casa, chega aí em casa, coloca a banheira pra ele tomar um banho, ele toma banho, canta muito, depois coloca no prego dele, todos os dias essa mexida, e não tá forçando o passarinho, botar o passarinho de cara pra tá cantando toda hora, amanhã eu vou tá levando ele numa campeada, se Deus quiser, se der tudo certo, é, lá em Pema, se der tudo certo, é, pra tá cantando lá um pouco, ele gosta de puxada em mato, então é isso, vou dar aquela puxadinha no mato, depois vou pegar ele e chegar em casa lá, pra base de meio dia, eu vou casar ele mais tarde, que eu tava casando ele de nove e meia, quase dez horas, então eu vou tentar casar ele agora, de meio dia, pra ver a atenção dele, mas é isso aí, a gente tá, tem que tá mexendo com ele desse jeito, pra gente tá pegando a mexida do pássaro, quando eu acertar mesmo a mexida dele, aí é só troféu, se Deus quiser, e a mexida é essa, passeio de manhã, não tá forçando o passarinho, tá cantando bem, se quiser colocar de cara, canta muito, mas pra que fazer isso? Só canta no torneio, na trave, é isso aí, rapaziada, já deixa o like no vídeo, confrindo a você que não é inscrito, já se inscreve, já se inscreve no canal, porque tem vídeo novo aí de mexida, de torneio, de baderna, de campeada, tudo que a rapaziada gosta, eu vou tá fazendo aí pra vocês, nos vídeos top, deixa o like no vídeo, já se inscreve, e é nóis, é Pedro do Papacapim, falou rapaziada, a padinha tá aí ó, virado, se Deus quiser, quando eu tirar um troféu aí, vai ser muita alegria no canal, falou rapaziada.